Gente, vamos contar a história dessa Rottweiler chamada Tia. Esse caso aconteceu na Escócia uns anos atrás, mas vale a pena a gente trazer essa história aqui. O que aconteceu? A Tia era um Rottweiler, que era criada por uma jovem de 19 anos. E a Tia começou a viver uma situação de maus tratos e negligência por parte da sua dona. O que aconteceu? Além de estar muito magra, ela estava com uma doença no olho que precisava de cuidados rápidos e urgentes. E a jovem de 19 anos simplesmente ignorou, não fez nada. Ela viu que a cachorra estava perdendo a visão dos olhos e ela simplesmente não ajudou, não prestou socorro. Além disso, a Rottweiler estava extremamente magra. E através de uma denúncia, uma ONG, uma associação de proteção animal, foi até o local depois de descobrir. E quando chegou lá, viu a situação da Rottweiler. Uma das veterinárias que atenderam falou que, primeiro, a cachorra estava com a metade do peso que ela deveria ter. O problema é que já tinha atingido um olho, que tinha se rompido. Estava indo para um outro olho, ela poderia ficar cega dos dois olhos. E aí o que aconteceu? A Rottweiler foi resgatada e depois de um tratamento muito difícil, ela conseguiu se recuperar. Mas assim, ela perdeu a visão de um olho, mas ela consegue enxergar muito bem do outro olho. Ela poderia ter perdido a visão dos dois olhos, porque simplesmente a dona dela não se importou, não sentiu dó, não sentiu pena, não ficou sensibilizada com o sofrimento que a cachorra estava vivendo. E o que aconteceu com essa jovem? Essa jovem foi para um tribunal e assumiu que foi negligente. E qual foi a punição? Ela ficou proibida de ter qualquer contato, de adotar qualquer animal por cinco anos e ela foi obrigada a prestar serviço obrigatório de 110 horas com supervisão. Então, ela teria que fazer esse serviço obrigatório, teria que pagar essas 110 horas e teria ali alguém supervisionando ela. Foi uma multa que eu considerei média, mas o mais importante é que a Rottweiler sobreviveu à tia. Aqui na foto à esquerda, onde ela está com esse lacinho rosa no pescoço, você vê a diferença de uma cachorra saudável, de uma cachorra bem cuidada. E no outro, a realidade de muitos cães, até aqui no Brasil, negligenciado, abandonado pela sua própria tutora. Mas no final, tudo terminou bem.